Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Alex Barreiro. Seja bem-vindo, professor Barreiro. Muito obrigado, professor Funari. O Alex Barreiro fez a graduação na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, na área de História. Depois ele seguiu no mestrado e doutoramento na área de educação aqui na nossa Universidade Estadual de Campinas, sempre lidando com temas relativos à educação, história da educação e também gênero, sexualidade, psicanálise. Então a nossa entrevista de hoje é sobre essa relação entre educação e psicanálise na história da educação brasileira, em particular no início do século XX, há mais ou menos 100 anos atrás. Exatamente. Então eu gostaria de perguntar, professor, acho que as pessoas, quando pensam em educação, muitas vezes têm essa noção de que ela não tem muito uma relação direta com sexualidade. No entanto, Freud, no início do século XX, propôs, ao contrário, que a infância era um momento, digamos assim, central na definição da sexualidade e também das relações sociais. Então eu perguntaria, começaria com isso, quer dizer, qual a relação entre educação e sexualidade a partir da psicanálise? Certo, professor. No início do século XX, Freud, a partir dos três ensaios, 1905 especificamente, vai falar sobre o papel da sexualidade na vida infantil. E ao dizer ou se referir a criança como um perverso polimorfo, isso causa, do ponto de vista moral, certo pânico social, porque descobre-se uma sexualidade, descobre-se que essa sexualidade, ela é polimorfa, portanto, o destino dessas pulsões pode percorrer diferentes lugares, e busca-se, a partir de então, compreender quais são os desdobramentos que isso pode provocar. No Brasil, em particular, quando esses médicos, em especial psiquiatras, começam a lidar com esses textos freudianos, eles não conseguem, como posso dizer, eles não conseguem fugir do contexto social, político e econômico da época. Daqui do Brasil. Daqui do Brasil. Portanto, nós estamos falando de um período em que as teorias higienistas e eugenistas advindas da Europa marcavam o pensamento clínico do período, e isso vai influenciar, sem dúvidas, a interpretação dos discursos e dos textos psicanalíticos. Então, nós temos um autor chamado Júlio Pires Porto Carreiro, do início da década de 20. Na década de 10, ele já começa com algumas traduções, e na década de 20, ele publica alguns livros. Esses livros são resultados de conferências, palestras, aulas, muitas voltadas para a área da educação, no qual ele atenta esses profissionais da educação sobre os perigos dessa sexualidade infantil. Os perigos que poderiam provocar, no caso, na nação brasileira, caso elas não fossem devidamente orientadas. Por quê? Porque trabalhava-se com as teorias das degenerescências, ou seja, uma sexualidade que não percorresse um caminho ou as pulsões, vamos dizer assim, da heterossexualidade, poderiam contribuir para degenerar a raça e a espécie brasileira. Quer dizer, há uma leitura... Bom, acho que a primeira questão é assim, no próprio Freud, isso também é muito ambíguo, em que medida deve-se procurar uma normativa, porque na medida em que o ser humano, na teoria freudiana, ele é muito destrutivo, impulso à morte, destruição, guerra. Então, a civilização contém e diminui, pode talvez diminuir isso. Então, isso já está um pouco lá no Freud, mas aqui no caso do Brasil, o professor está nos dizendo que há uma, digamos, uma leitura, talvez até um pouco mais enraizada na nossa cultura e na nossa sociedade ainda muito agrária, sociedade em que a educação estava iniciando, a atingir as camadas, digamos, mais humildes da sociedade. Então, a pergunta que eu faço, professor, é como essa visão higienista, essa visão normativa que começava a ser teorizada aí, como, por exemplo, pelo Porto Carreiro, como isso foi discutido? Porque ainda tínhamos um ambiente de discussão de temas delicados como esse, muito superficial, muito pouca discussão. Como é que foi a recepção a essas questões? Tanto Porto Carreiro, quanto outros médicos que estavam dedicados e interessavam-se pelo saber da psicanálise da época, eles geralmente pronunciavam em lugares ou institutos vinculados à educação. Então, essas proferências, esses discursos, eles começavam a ganhar determinada, como eu posso dizer, eles começavam a ganhar um certo valor na medida em que eram discutidos nesses centros educativos. Então, os mestres, professores, professoras passavam a compreender esses discursos como parte de um processo educativo para se trabalhar com essas crianças pequenas para organizar, vamos dizer assim, essa sexualidade. Foi um discurso polêmico, sem dúvidas, porque nós temos aí anteriores descobertas freudianas à defesa de que a sexualidade, ela emergia ou aparecia somente na adolescência. E essa descoberta freudiana da sexualidade infantil causou determinado espanto. Mas, dentro desse meio, que é o meio clínico, e que, claro, estendeu-se para o meio educacional, o objetivo era justamente trabalhar sobre esse perverso polimórfo para que ele não pudesse, a posteriori, na adolescência, recair sobre uma sexualidade considerada desordeira, não é imoral para o período. Então, a educação, ela funcionou como um locus privilegiado para se trabalhar essas questões. E, claro, que dentre os eventos que foram realizados, muitas das publicações aconteceram em eventos que discutiam eugenia e higienismo. Dentro da historiografia, por exemplo, nós temos um movimento ainda muito tímido que se trabalha a psicanálise brasileira. No início da minha pesquisa de mestrado, eu pude constatar que os historiadores da psicanálise ainda são poucos aqui no Brasil. E que os documentos relativos a saber psicanalítico, eles estão inclusos, geralmente, em anais de conferências sobre eugenia e higienismo. Ou seja, o historiador, ele acaba trabalhando com a psicanálise na medida em que ele se debruça aos estudos de eugenia brasileira. Que é uma coisa mais ampla. Exatamente. A questão de cuidar da saúde pública, campanhas mesmo de vacinação, de limpeza de áreas urbanas. Quer dizer, é desse contexto muito mais amplo do que a sexualidade em si. Sim. Agora, nesse... Como o professor vê o fato de termos aí duas áreas de conhecimento e interação? Por um lado, a medicina, porque esses aí todos eram médicos, o próprio Freud era médico, quer dizer, toda uma percepção por parte dos médicos que estão formulando essas teorias. Mas, por outro lado, estamos lidando com a educação, com a pedagogia nascente, com a escola que estava se difundindo. A República se caracterizou também justamente pela expansão da escola. Então, como é que o professor vê essas duas áreas interagindo ou em que medida interagiam? Ou era predomínio muito da medicina? Eu acredito que a medicina e a educação nesse período, sobretudo na década de 20, a medicina tenha contribuído para a educação, para se patologizar determinados comportamentos sexuais, determinados comportamentos humanos, a partir de um ideal moral. Esse ideal moral, claro, ele estava vinculado a projetos de uma nação, projetos de uma república, muito jovem ainda, embrionária. Então, o discurso médico, ele contribuiu para que a educação começasse a patologizar certos comportamentos e condutas e trabalhar sobre esses comportamentos e condutas, normatizando determinadas relações e expressões do afeto e da sexualidade humana. Então, nós costumamos dizer que, a partir do Foucault, que houve um dispositivo disciplinar. Esse dispositivo disciplinar, ele foi utilizado justamente para acabar ou não permitir com que esses fatores degenerescentes contribuíssem para a educação. Aí, justamente, o professor mencionou essa percepção que havia de que alguns comportamentos anteriormente eram considerados pecado. Quer dizer, a visão da igreja, digamos assim, que era predominante, é uma relação pecaminosa. Isso é substituído, justamente, o professor se poifou, ser substituído por um discurso científico no qual se diz, não, isso não é questão de ser pecado, isso é questão de ser antinatural e, portanto, algo que é uma doença, patologia, uma doença a ser corrigida. Aí, a questão que eu ponho ao professor é qual o papel da escola na correção desses comportamentos. Porque, é lógico, existem aquelas instituições que o próprio Foucault examinou, a prisão, o hospital, o hospício, mas não estamos lidando com isso aqui, na nossa conversa estamos lidando com a escola. Quer dizer, qual o papel da escola que não é uma instituição para internar pessoas que têm supostas patologias, mas que, ao contrário, está pegando todas as crianças e tentando transformá-las em normais, digamos assim. Como que a escola tinha esse papel do ponto de vista desses estudiosos, dessas pessoas que pensavam o tema naquela época? Olha, eu acredito que esses preceitos morais da década de 20, eles não eram trabalhados dentro das escolas. Existia, sim, uma perspectiva normativa ou normalizadora, se assim preferir, e essa perspectiva normativa ou normalizadora era ela quem, de alguma maneira, guiava a educação brasileira do período. Portanto, determinadas expressões da sexualidade e do afeto, como a homossexualidade ou a bissexualidade ou uma expressão de gênero, termo, inclusive, inapropriado para a época, uma vez que... Não existia, não usava ainda. Mas elas já eram percebidas como um determinado deslize daquela conduta que seria propriamente natural daquele sujeito. É, por exemplo, o caso das mulheres, uma propensão à matividade pública, à liderança, também entraria nisso aí, né? com certeza. Então, a escola desse período, ela não estava necessariamente preocupada com o exercício da cidadania independente dessas categorias ou dessas condições. Ela buscava, claro, a partir dos seus interesses que estavam atrelados aos ideais do Estado, normalizar esses indivíduos e colocá-los a serviço da nação brasileira. E aí, o professor vê essa... Porque... Como que vê a questão social, propriamente? Porque a escola na década de 20, ela ainda é muito limitada, a expansão da escola. Quer dizer, o grupo escolar é o início da República, que começa a haver o ensino primário. Na década de 20, nós estamos nesse processo de expansão do início primário. Mesmo assim, bastante irregular ainda. Então, e é justamente essa faixa etária que o professor estuda, que são aquelas faixas iniciais sete anos em diante que é quando a escola, o grupo escolar pegava as pessoas, as crianças. Então, a pergunta que eu ponho é assim, como é que fica essa questão de que uma parte significativa da população ainda estava fora da escola, mas havia uma certa ideária republicana de que a escola conseguisse atingir, principalmente no âmbito urbano, os filhos de operários e também um pouquinho iniciando no campo. Como é que o professor vê essa questão social? Bom, nós podemos fazer um paralelo, trabalhando a partir da perspectiva atual e depois fazendo um exercício reflexivo acerca das questões que estavam ali nos anos 20. Atualmente, nós temos uma escola mais democratizada, mais plural, uma vez que possuímos dentro dela pessoas de diferentes classes sociais, apesar de saber também a distinção entre o ensino privado, o ensino público, como as questões de classe interferem nesse processo. Mas nós temos uma escola mais democrática e uma escola mais democrática no sentido que está aberto a maiores discussões e a discussões mais amplas. Apesar das perdas hoje atualmente que sofremos em decorrência das questões dos estudos de gênero, nós podemos dizer que a escola atualmente está aberta à sociedade e a discutir esses problemas sociais. No início dos anos 20, essas questões não estavam colocadas. Nós tínhamos um objetivo que era um objetivo marcado pelo processo de escolarização, já nas séries iniciais do ensino fundamental, e que não levavam em consideração essas multiplicidades ou essas questões que nós podemos dizer como sociológicas. Isso faz com que a escola seja caracterizada como um espaço escolarizador e que busca justamente colocar o indivíduo dentro desses moldes, dentro dessa perspectiva, qual o currículo buscava formar esse cidadão republicano. Entendi. Olha, professor, eu queria agradecer muito ao professor Alex Barreira porque o tema é um tema muito atual porque nós temos uma série de questões a respeito de introdução de questões de gênero na escola, discussões em câmaras municipais. Então, o tema é muito relevante e o professor nos deu uma profundidade histórica, nos mostrou que esse tema está já há um século atrás praticamente já estava sendo relevante. Eu queria agradecer muito a sua participação no programa, professor Alex. Muito obrigado, professor Paulo Fonari. Eu lembro a todos que este e todos os outros programas Diálogo Sem Fronteiras estão disponíveis para download no canal RTV Unicamp no YouTube e também no site da RTV na internet. E com isso eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteiras. Tchau. 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 Tchau.